Anel de Dora Ai, não vou nem falar nada Já que ninguém percebeu, eu vou ficar quieta Depois eu troco, gente, isso é uma tática, calma Isso são táticas, babies É um novo meta, queridos, vocês podem fazer qualquer coisa, entendeu? Qual é a coisa, se acontecer alguma coisa, a culpa é do EZ Se eu morrer e ficar 0 barra 10, foi o EZ Eu vou falar uma coisa pra vocês, que sério, me dá muita tristeza Quando eu jogo de Fiddles O passarinho não quica, tá ligado? Ele não é funkeiro Agora, tipo, quando qualquer outra pessoa joga de Fiddles, o passarinho sai quicando Ele vem que vem que vem quicando, vai que vai que vai quicando Nos caras, sabe? Aí quando sou eu que jogo O periquito aqui que o Fiddles taca, ele vai nos minhas, olha que retardado Doente, passarinho Esse periquito meu tem doença Sei lá Errou igual merda Quase que eu fui Quase que eu parti Pra outra vida Quase que eu fui Inscreva-se 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 Inscreva-se